Conforme o previsto, o governador Wilson Martins lançou oficialmente a feira agro-show do município de Bom Jesus. Durante o discurso, ele destacou a grande produção agrícola nos cerrados piauienses. Falou ainda que essa feira serve para desenvolver toda a cadeia produtiva e econômica dessa região. Sem dúvida, Bom Jesus representa uma âncora importante do desenvolvimento dos cerrados do Piauí. E eu fico muito feliz em estar aqui, retornar a essa cidade, atendendo aqui a tantos apelos e a solicitação dos organizadores do evento, do prefeito municipal, do Alcino Piauí Lino, dos representantes aqui da cidade, do nosso deputado estadual, Fábio Novo, e também do Luiz Trovial, também do gringo e do Hélio Rosa, que organizam essa feira há quatro anos. E disseram assim, olha, nós não podemos, nós não podemos ter uma feira bonita, governador, como fizemos o ano passado e o acesso ao parque ser essa poeira infernal. E eu estive aqui e disse para ele, é, realmente vocês têm razão. E num espaço recorde agora de pouco mais de dois meses, foi possível a gente construir essa estrada magnífica que liga aqui até o centro de Bom Jesus, passando pela Universidade Federal do Piauí, e que não só engrandeceu a feira, mas deu qualidade de vida, segurança para as pessoas que vêm aqui na feira, mas que valorizou substancialmente essas terras que ficam aqui, numa parte alta, que eu não tenho nenhuma dúvida, que vai ser a parte mais importante para fomentar o crescimento aqui do município de Bom Jesus.